Envisa meu canal novamente, vamos jogar um game que tão me pedindo aqui, tipo mano, game retrô, Cadillacs e Dinossauros, tipo, eu acho que vocês não conhecem esse game né meu, é antigo, é arcade de friperama mano, eu joguei isso quando eu era criança, no boteco, minha mãe ficava brava comigo, falava, Giovanni, saia do boteco, mas eu jogava lá com as fichas lá, eu acho que era 10 centavos a ficha na época, porque não tinha videogame na minha casa mano, aí eu jogava lá, e como aqui é ficha infinita, é ficha infinita, então a gente vai tentar jogar até zerar, beleza? Deixa eu ver se tá funcionando o som, o dinossauro, vamos ver, seja o que Deus quiser, pessoal, deixa o like pessoal, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os conteúdos, bora, play! Qual que eu vou escolher? O amarelo, o verde, vamos de amarelo, 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 eita mano, é porrada hein, eita mano, vem aqui, Tome na cabeça, sai, 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 são porrada na cara, vamos quebrar esse negócio aqui em cima aqui ó, pegar o... Nossa, não consegui pegar uma moeda mano, vem, vem, soco na cara, comida não, Sai, 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 sai voadora, tiro na cara, soco na cara, pula, bate, ai meu Deus, posso morrer não, Ai meu Deus mano, ele já chegou na voadora em mim, tome, bazucada, 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 Pega a faca, olha a faca, olha a faca, e agora, eita mano, vai, ih chefe, soltei o negócio aqui, sai, 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 Eu dou uma voadora assim ó, uuuu, cadê você, vem, 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 uuuu, granada, pegue a granada, pegue a granada, pegue a granada, É o chefe, seu dinossauro, meu Deus, não bate no dinossauro, a manha não bateu no dinossauro, pessoal, Porque o dinossauro, ele não bate em você se você não bater nele, Acertei ele, viu, o esquema não bateu no dinossauro, vem, 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 vamos matar esse chefe aqui, Sai chefe, sai chefe, sai chefe, sai chefe, sai chefe, ah, trouxe os capangas, não se garante sozinho não, é, Não se garante sozinho não, né, trouxe os capangas, né, vai ficar aí na, com essa frescura, soco na barriga, isso, vem, pula, bate, tome, tome, sai pra lá gordinho, sai pra lá gordinho, sai pra lá gordinho, pula, bate, 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 pula, pula, ai meu Deus, vai, vai, bate, pula, Meu Deus, mano, pera, meu Deus, morri, tome, temos fichas infinitas, Vamos zerar, vamos zerar, já deixa o like pra me ajudar, Passamos na primeira fase, primeira tela já, já botamos no bolso, Cheguei, cheguei de Cadillac, cheguei de Cadillac, cheguei de Cadillac, Não bate no dinossauro, pessoal, o esquema, o esquema não bate no dinossauro, porque se você não bater nele, ele não bate nele você, Eu não bati nele, viu, o esquema não bateu, porque o dinossauro não tem culpa que esses caras são bandidos, Ah, pilantrão, só não bater nele, não bate no dinossauro, Ó, uns caras, ó, uns caras batendo no dinossauro, ficou bravo, ó, viu, não bate no dinossauro não, viu, não bate nele, ó, e agora, pulei na água, estou molhando o pé, molhando o pé, Sai mano, pulee bate, voadora, pulee bate, nossa, pulee bate, pulee bate, pulee bate, vem, 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 Foi? Morreu? Morreu. Vamos lá, vamos lá. Tamo indo. Ai, meu Deus. E agora? Tô com medo, tô com medo. Ah, olha o tamanho do cara, mano. Vou pegar a faquinha. Vou pegar a faquinha. Vai, jogar a faquinha nele. Eu tô bom nesse jogo, né, mano? Eu não sabia que eu ia tão bom nesse jogo, não, mano. Ah, a gente morreu uma vez, né? Mas a gente tá indo bem até. É o que é praquinha? Comida. Beleza, sanguinho. O que tem aqui? Relógio. Dinheiro. Granada. Dá um tiro. Na fuça, na fuça. Ai, mano. Tadinho do dinossauro, velho. Tome. Ah, tem esse golpe aqui que eu não sabia, não, mano. Nossa, dá uma pilantragem. Nossa, dá uma pilantragem. Tome, na... Nossa, mano. Esse cara, ele é pomedor de ficha. Nossa, mesmo, né? Olha, mano, ele come ficha, velho. Come ficha. Ainda bem que ele tem ficha infinita. Sai. Sai. Nossa, mano. Dos dois lados, velho. Dos dois lados. Sai fora. Sai fora. Nossa, esse bicho é forte Outra ficha Outra ficha Tá difícil, hein? Ah, vamos pegar esse carinha aqui Outro carinha, vai Carinha novo Sai, mano Nossa, vai muito ruim esse aqui Uhul Fichas infinitas, a gente vai embora, hein? Fichas infinitas Vamos zerar Vamos zerar o game hoje A gente vai zerar, pessoal A gente vai zerar, mano Aqui, ó Eu prometo pra vocês que iremos zerar esse game Muito top, muito top esse game Hey, men They look pretty busy Hellroad Episode 3 Nossa, chamei todo mundo no grau, hein? O que é isso aqui faz? O que é isso aí? Eita, atropelando a galera Vamos atropelar de Cadillac Atropelar de Cadillac, mano Vamos atropelar de Cadillac, velho Atropelar de Cadillac Não tô nem aí, mano Vou atropelar todo mundo de Cadillac, velho Vamos aí, ó Arrebenta, arrebenta, italianinho Meu Deus Acerta? Acerta? Beleza Só na pilantragem, hein? Só na pilantragem, hein? Meu Deus Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele vai atirar Ele vai atirar ali dentro Mano, mano Aqui é o italianinho, velho Aqui é o italianinho, velho Pelo amor de Deus, mano Cê quer me vencer? Ah, vá Aqui é o italianinho, mano Já era, velho Tu garagem Somebody is going to play Eu tupei, tupei, tupei Episódio 4 Jack's Garage Cadê? Cadê eu? Cadê? Eita, já chegou já Cadillac Ó o moicano do cara, mano Que isso aqui, ó Peguei uma pedra Pedrada Eu dou o carrinho mesmo Ei, caraca Canivete Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que tem aqui Comida E moeda Vamos lá, vamos lá Vai dar certo agora, galera Presta atenção, hein? Sai, gordinho Sai, gordinho Joguei a granada nele Corre Da rasteira Granada Acertou Ai, meu Deus Meus caras vêm com a moto já, mano Vem, 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 vem 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 Final, apricot Ô, velho Tô com... Tô com... Tá acabando... Tá acabando meu... Meu sangue, mano Deu... Deu tiro na hora certa, hein Tchau Deu... 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 Tem que atirar? Vem, vem, vem Ah... Vamos lá Passamos... Passamos pelo Alan Prado Vou dar uma corridinha assim, ó Deu... Uhul... Na rasteira Na rasteira Peguei a AK-47 agora Tô com a AK-47 Isso... Isso aqui, quebra? Ai... Ai, meu Deus Que raiva Nossa É meio ruim essa AK-47, mano Que droga, morri de novo Vem, vem Explode Rebentamos, hein Rebentamos, hein Rebentamos, hein Moedinha, moedinha Vai Ai, que droga Vou dar um Horyugi neles Horyugi Esses gordinho aí Sai fora, gordinho Sai fora, gordinho Sai fora, gordinho Sai fora, gordinho Tamo indo, tamo indo, tamo indo, ó Outra arma Só de 12 Só de 12 Ah, não Só de 12 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 Dão de 12 Dão de 12 O que você está fazendo? Ei, cara Nossa Opa Opa Que da... Ô, meio Tá pilando, hein Caraca Ô, pilão Ô, pilão Ô, pilão Sai fora, pilão Sai fora, pilão Meu Deus Meu Deus, que raiva Boa doa Carrinho 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 Viu? Facada nas costas, né É... É... Tá na trairagem, hein, meu Trairagem, hein Trairagem, hein Trairagem, você, hein Só tô na trairagem mesmo, hein, velho Fala a verdade, hein Olha, pessoal Que raiva, mano Tá bom, vai Vamos escolher agora Esse é outro cara, ó Cara novo Pronto Eita, voadora Vocês não esperam Eita, quase Voador com os dois pés da hora, hein Acertou Quase Toma, ó No beiço, hein Foi no beiço dele Foi bem no beiço Não foi? Pessoal Vocês vão aprender a jogar comigo Vocês vão ficar bom E boa No... Na porrada, velho Na porrada Vamos zerar esse game juntos Juntos Já deixa o like, hein Já deixa o like, hein Tá top Tá top, velho Esse jogo tá muito top Muito top Hello Hello This is... Mustapha Help Something Has happened Episódio 5 Village of Flame Vila do fogo Vão da voadora Vão da voadora Vão da voadora Vai, pessoal Eu não bate no dinossauro Eu gosto dos dinossauros São meus amigos Eu não gosto desse bandido Aqui, ó Não bate no dinossauro Ó, ó, ó Ó lá Desculpa, dinossauro Tá na minha frente, velho Tirando o dinossauro rex Vai matar desse jeito, ó Nossa Olha aí, pessoal Como que é, pessoal Quando o dinossauro fica vermelho Ele fica bravo com você Vou pegar aqui a paquinha Ah, tem que bater no dinossauro? Tem que bater no dinossauro? Será? Só faltava essa, velho Ah, ah, não, não Não é o dinossauro que é o foco Não é o foco dinossauro Não é o foco Não é o foco dinossauro Errei Droga, mano Não tem umas pedras aqui Ixi Tem umas pedras Pedra, 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 pedra Pega Peguei Toma pedrada Cadê o cara? Pra dar uma pedrada mesmo Toma pedrada Ai, meu Ô, Blanca tá aqui, mano Do City Fighter Nossa, o Blanca tá aqui, mano Do City Fighter Eu acho que vou levar esse rique médio agora Tira uma fusca Tira uma fusca Nossa, levantamos, hein Putz, tomamos um na cabeça Nossa, esse chute é bom, hein Vai, mano Vai, mano Nossa, que raiva Não, não Tome na cara Vamos pegar a menina agora Vamos pegar a menina agora Cadê a menina? Vamos com a menina agora Vai ser a menina da hora Tome Tome E agora? Isso aqui é pra quebrar? Ah, é Ah, é, ó Estamos de uso, de uso Me tranca Vai Vai Tata 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 Oi Nossa, nas costas, meu batendo em mulher você é louco velho, covarde, seu covarde batendo as mulheres, vai pro fogo, tá vivo, vem, 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 uma joelhada, agora vamos pegar tinta aqui ó, cafezinho, cafezinho é gostoso, quero café, vamos lá, vem, 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 na fuça, essa mina é forte, mas tem tudo mundo, sentando a porrada, menina forte, caraca, vai menina, filhot, comente, arrebenta, go go, because I would help with their master two plane Nossa, matou, cara cabeçudo位mano, vem vem, vem mané, vem mané, to aqui ó, Vem, tô aqui, vem, mas desviou, sai fora, vem, ai meu Deus me prendeu, me prendeu, nossa que, esse cara pelão hein, sai fora, não se bate com uma mulher, nem com uma pétala de flor, filantra, morrendo, vai mina, arrebenta ele, vai mano, esse covarde, esse covarde, só tem um cara covarde bater em mulher aqui ó, só covarde, tome, tome, as mina, respeita as mina velho, respeita as mina, virou um monstro, meu Deus, vem, sai fora, sai fora, vai, virou um dinossauro cabeçudo agora, nossa, deu em mim, sai dinossauro, olé, vou dar um olé quando ele vier, olé, tome, respeita as mina, meu Deus do céu, vamos escolher, eu gostei, eu gostei mais desse aqui ó, esse aqui é o mais legal pessoal bem, 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 nossa mano, isso aqui come uma ficha lascada mesmo hein, nossa, olha lá, nossa, a cabeçada dele mano, olha, nossa, a cabeçada mano, não, tome de novo, já era, já era, já era, já era, até que enfim hein, foi, vixi, minha conta bancária está aumentando, eu ganhei na Mega Sena, tá vendo, minha conta bancária, minha conta bancária, vamos ver qual que é agora, vamos ver qual que é agora, eu acho que a coisa é agora, é, não sei, eu não sei um problema, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que é agora, olha a faca, ai tomei na cabeça, eu quero fazer olha a faca, sai da frente mano, olha a faca, olha a faca, meu deus bateu, olha a faca, foi, olha a faca, foi, 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 vamos lá, a ateliê sonora é muito louca, vou dar uma voadora com os dois pés, ah, não, ah, não pegou, vamos ver o que tem aqui em cima, granada, e tome granada, dinheiro, dinheiro, meu deus, vai comer ficha, mas vamos passar, vamos passar, dinheiro, dinheiro, nossa, mano, taca essa bola aí, velho, você é louco, meu, dois contra um, mano, vou pra cá, eu quero juntar todo mundo, vem pra cá, vem, todo mundo, todo mundo, quero juntar todo mundo, vem, 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 juntou, beleza, agora eu vou bater tudo de uma vez, chá comigo, chá comigo, cadê o gordinho, vem, gordinho, vem, gordinho, outro gordinho, só o voador com os dois pés, mano, no peito, esse gordinho fica dando bundada na gente, gordinho, fica dando bundada na gente, você é louco, canivete, canivete, pule bate, vem, tá demorando, hein, velho, pra eu passar essa tela, hein, vai, mano, vai, mata logo esses caras, tem que passar de tela, vai, 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 cadê, vem, tomou, morreu, morreu, e agora, saímos pra selva, e agora, olha o bagulho tá, tá rolando, pula, beleza, chegaram, pegar a faquinha, olha a faca, vem pra cá, vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, cadê, 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 onde que eu tô? faquinha, faquinha, vou fazer olhar a faca de novo, pessoal, olha a faca, hein, presta atenção, cadê? Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca, olha o tamanho do dinossauro, velho, pisando na gente, o tamanho da pata, o tamanho da pata, o tamanho da pata, nossa, quanto gordinho, mano! Vamos continuar! E tome! E tome! E tome! E tome! Tem um pequeno rosquinha, temos um pique, vem, Ó o Blanca, o Blanca chegou, o Blanca é pro Street Fighter, vem, Blanca! Vem, Blanca! Porrada, só porrada na orelha, meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Gol, gol, gol! E agora? E agora? E agora? E agora? Um minuto? Pra quê, mano? Não sei. Vamos pegar o barril do Chaves, tacar no cara, cadê o cara? Cadê o inimigo? Sai, sai! Taquei, comi, Ta acabando meu tempo, velho, eu não sei, ixi, Eita, mano, tomou posse do cara, eita, mano! O cara foi possuído, pelo vermelho, o vermelho, o vermelho, pega a faquinha rápido, faquinha rápido, eita, sai! Ai, pessoal, tome, tome! Que bicho nojento! Ai, não morreu, não? Tem mais? Meu Deus! Nossa, mano, tá procriando os negócios, velho? Eu achava que era só um, mano! Esse aqui fica pulando, jogando fogo! Ah, mano, tá de sacanagem, hein? Tá comendo ficha doitada, esse game, hein, mano? Fala a verdade! Vem, cadê você? Tome! Vai lá! Tome! Vai lá, cadê você? Nossa, pulando minhas costas! Tome! Tome! Faquinha! Nossa, não deu! Faquinha! Topou! Nossa, mano! Esse bicho que fica pulando na gente aí, velho, e você só me atrapalou, paga vocês outra, hein, mano? Voadora, põe os pés na nuca, faquinha. Olha a faca! 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 Ai, meu Deus do céu, quase! Vamos lá, vamos lá, faquinha. Olha a faca! Vem, sai fora, sai fora! Voadora! Agora ele acerta Meu Deus, não terminou ainda Ai, velho, terceiro, vamos Sacanagem, mano Vem, só porrada no beijo Porrada no beijo, porrada no beijo Vem aqui Faca, 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 faca Chocolate Nossa, joga sangue Você é louco, mano Tem que ir assistindo esse negócio aqui, velho Não joga sangue não, mano Meu Deus, que raiva, que raiva, mano Que raiva Eu tenho ficha infinita Relaxa Hoje eu ia terminar esse game Pessoa, não tô nem aí não Toma 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 Eu troquei de hominho? Ah, por favor, mano Morreu, vai Morreu, por favor Por favor Sou muito bom Eu só jogo bem porque vocês estão torcendo por mim, pessoal Se não fosse vocês eu já tava jogando ruim, mano Olha a faca Vocês gostam quando eu falo, olha a faca? Vou falar mais, hein Olha a faca Vamos lá Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Go, go, go Vamos lá, tamo indo Tem alguma coisa que vai cair na minha cabeça Vai não Olha a faca Não deu, não deu, não deu Não deu, não deu, não deu Olha a faca 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 Não foi Olha a faca Faca Meu Deus Das costas, não Tô querendo fazer o olhar a faca Vocês não tão deixando, hein Olha a faca Foi, foi Ainda Ah, derrubei um Derrubei um, pelo menos Pula Pega o barril do Chaves E tome Tome Nossa Explode os caras, hein Explode, isso Pegar a pedrinha Ataca na cabeça desse aqui Levanta, levanta, levanta Na cabeça Beleza Pula e bate Pula e bate Meu Deus Soco no base Bom, eu gosto desse aqui Tome 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 Vamos lá Vamos lá Tô com uma granada ainda Agora Beleza Pegar uma Metalhadora Cadê a faca Cadê a faca Cadê a faca? Vocês querem que eu faça Olha a faca Não querem? Deixa eu pegar a faca aqui Olha a faca Vai Deixa eu fazer Olha a faca Olha a faca Meu Deus Que raiva Deixa eu fazer Olha a faca As crianças Que que eu faço Olha a faca 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 Meu Deus Olha Na trairagem Vamos lá Pula e bateu 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 E tome, 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 só soco na jugular, na jugular, jugular, tome, eu gosto da faca, não tem faca mais, papai, olha a faca, tome, vai explodir, explode, pega o terceiro, explodiu, 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 deixa eu pegar a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, não deu, não deu, olha a faca, ai meu deus, olha a faca, 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 ai meu deus, meu, os caras tão tirando hein, tão tirando, vamos pegar ele mesmo de novo, vai gordinho, toma, virou presunto, deixa eu pegar aqui, vamos vamos lá, vamos lá, toma, 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 virou presunto, vem aqui, vem, 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 go, 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 go Ai meu Deus do céu, pessoal! Tome! 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 Vem aqui! Tome! 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 Vem aqui, grandão! Joguei? Nossa, e porra! Eu gosto de encher a tela. Encher a tela. Peguei, joguei nas costas, joguei nas costas. Pule bate! Pule bate. Vem aqui. Pilantra! Beleza. Eu tô ficando nervoso. Vai dar certo, vai dar certo. A musiquinha. Eu tô sem sangue, hein, mano? Quase morri, hein? Mas eu tenho vida infinita, tá bom, né? Agora... Os caras estão fumando, velho! Ah, vou dar porrada mesmo. Tome! Tome! Porra da... Porra da... Tá, tá, tá. Ah, fuck, ah, fuck, ah, fuck! Ah, fuck! Ah, fuck! Sai! Sai! Ah, fuck! Tá, tá, tá terminando o tempo, velho. O tempo? Pra que que é o tempo? Vai, vai, vai! Nossa, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Meu tempo tá terminando. É o mestre. São irmãos gêmeos? São irmãos gêmeos? São irmãos gêmeos? O que é o mestre? Você tá tentando! Eu não posso dar. Eu posso dar nossos anos? Ahead! 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 Nossa, mano, apelamos! Já começou a apelar! Tome! Tome! Ahead! Vamos lá. Nossa, esse homem que eu peguei é muito ruim, velho. Vai mano, nossa que pilantragem mano, é o Reptile esse ai né, Reptile, Reptile do Mortal Kombat É muito difícil mano, de novo, vai toma, tome, 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 Nossa velho, 2 contra 1 é covardia mano, covardia esses caras ai, pra comer ficha mesmo velho, Um acertei, um acertei, dois, smash, Foi difícil hein, difícil demais, difícil demais, é o último, deve ser a última, última tela hein, será que última tela? Episódio 8, não sei, vamos ver, vamos lá, sai, sai blanca, nossa, o Velociraptor ta ligando perna, Não tem que bater nele pessoal, senão ele me mata, nossa ele me mordeu, A faca, agora peguei uma faca, vai faca, a faca, a faca, nossa que pilantra, a faca, nossa errei, Nossa, ai ai, tome, 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 tome. Nossa, hein, esse bicho é muito chato. Raiva! Sai, solta lá, mané. Meu Deus, apelando. Vai, 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 vai. Go, go, go. E agora? Catarucas ninjas. Vamos lá, com o esgoto. Vem aqui, maluco. Errei a mira. Ai, velho. Go, go, go. Mano. Tome, cara. Tome. Tome, a casa. Tome, tome. Tome, 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 tome. Tome, tome. Tome, tome. Tome. Fe sev agradecer! Nossa, errei aí, ué. Quebrando. Ah, a faca, a faca, a faca, a faca. Pegou a faca, pegou a faca. Pegou a faca. Vem. Ah, a faca, a faca. Ah, 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 a faca, a faca, a faca. Vem. Ah, a faca. Ah, a faca. Ah, a faca. Ah, a faca. Eita errei o tempo! Caramba! Corre, corre! Nossa, mano! Eu fui e empurro agora, hein? Fica aqui na frente aqui então já! Cadê o povo? Cadê o povo? Vai lá! Dropou nada? Dropou nada! Vamos lá! Vai para a água! Vai! Vai! Mais um! Mais um! Só vindo! Só vindo! E agora? The Cave! Vamos pegar agora a faca! Beleza! Vamos! 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 Tomei um! Eu vou! Eu vou! Tem que correr? É isso? Um! Um! E aí? Vamos! Se é grama não é 2 não, mano. Se é grama não é 2 não. Quanto maior, maior é a queda. Quanto mais alto, maior é a queda. Peguei o errado. Ai meu Deus, de novo esse cara ruim. Vai mano, vai mano. Vamos terminar logo esse game. Cadê? Não, 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 não. Pulou, pulou. Fiquei aqui, massa. Comidinha, comidinha. Joguei um no outro. Joguei um no outro. Joguei um no outro e bate ele sempre. Nossa, mano. Na pilantragem. É o mestre? É o mestre? É o chefe? É o chefe? Tá doendo minha mão. Tá doendo minha mão já. É o chefe? Ah, cabeçudo. Na cabeçada não, mano. Meu Deus. Quase, quase. Quase, quase. Viu a manha? E corre, você desvia e bate aqui. Corre, você desvia e bate nas costas. Vai, corre. Não deu agora. Tomou. Patete, que fulso. Virou monstrão? Nossa, olha o tamanho do bicho. Tamanho do bicho. Dinosauron. Dinosauron. Olha o tamanho do bicho. Tome. Vamos lá, vamos lá. É isso que eu gosto. Levanta. Soltou. Levanta. Soltou. Errei. Soltou. Você errei. Nossa, meu. Só na covardia. 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 Meu Deus, que raiva. Eu sou Eu sou bat. Eu sou bat. E aí E aí E aí E aí E aí Acabou? Acabou o game? Não. Não! Eu não estou terminando, mutante! Isso aqui é lá. Esse lab vai explodir. Hurry up! Hurry up! Salva ela! Salva ela! A Hannah! Jack! Hannah! Acabou. Fechamos, pessoal. Na verdade, eles colocaram uma ponte para ter o segundo jogo. Beleza? Bom. Ah, mano. Mal gostoso. Fala a verdade, hein? Vocês nunca me viram jogar esse tipo de game de build-up, né, mano? Eu sou videogameiro das antigas. É que eu gosto de ficar falando muito, não. Mas eu jogo bem. Eu gosto de jogar. Bom. Se você gostou do vídeo e não deixou o like ainda, deixa o like, galera. Ó, estamos fazendo vídeo todos os dias. Vou começar a fazer esse vídeo de jogo retrô, assim, que a galera gosta, tá? Beleza? Um beijo. Fica com Deus. Não se esqueçam de deixar o like, hein? Escreva no comentário qual game vocês querem que eu faça o gameplay, tá bom? Falou. Não. Ai, mano. Ah, velho. Então ela tá de boa. Não vai ter o dois, não. Let's go home. Vão namorar. Meu Deus. Obrigado por jogar. Vamos colocar aqui, ó. E... Ita. 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 E... De italianinho. Ita. Finalizou. Então, vamos lá.